O que é isso? Uma cebola. Mas eu sei que é uma cebola, não sou idiota. Eu vou fazer ela recheadinha com o camarão e o arroz. Vai ser micro? Não. Não. Ela não vai ser crua. Mas ela vai ser que então? Vai ser queimadinha aqui. Eu estou muito com curiosidade. Mas eu muito curiosidade. Ser corajoso. Para tudo. Sabrina. Ai meu Deus. Como é o nome do cogumelo de médio? O que você fez? Eu fiz uma cebola grelhada, as bordas, o camarão, eu dei uma grelhadinha e fiz uma salada de pizza com cenoura e essa verdurinha que eu não sei o nome. O que é o mundo oriental japonês? Chama shimeji isso aí. Isso, shimeji. Tá bom? Tá satisfeita com o seu prato? Olha. Sim ou não? Olha, sim ou não? Tá. Tá? Estou satisfeito. Tá. A cebola não come. Só um apoio para o arroz, é isso? Pode comer, ela está cozida. Foi. O mundo oriental não... Acho que não é bem para mim não. Não? Não, acho que eu tenho que voltar lá para o sertão da Bahia. O que foi? Com medo da bronca. Vai tomar bronca. Vou tomar bronca. Vai tomar bronca, sabe por quê? Sim. Porque eu acho que você devia morar lá no Japão. Como? Tá muito gostoso. Ai, obrigada. Nem eu esperava. Achei muito legal a ideia. É interessante, inteligente, tá bonita, sabe? O molho tá muito saboroso. Levemente apimentado, muito saboroso, equilibrado. O arroz tá delicioso. A cebola tá tenra, tostada, doce. E as barbeirinhas, como se chama. Tenras mais crocantes. Muito bom. Bom, eu achei que você ia se dar mal. Parabéns. Obrigada, Paola. Eu não gosto de pessoas que me enganam. O olho se me enganou. Em que sentido, chefe? Se me surpreender. Parabéns. Obrigada, chefe. Meus parabéns. Obrigada. Usei a minha ousadia, curiosidade e impressionei. Não acontece. Não acontece.